E eu escolhi aqui os meus cinco favoritos e vou mostrar pra você. Esse foi contra a Viraense, que a gente ganhou de 10 a 0 na segunda. Passeio do Camisa 1. Não teve quem o parasse. É aquele gol que vale o ingresso. Briga o Neymar, ganha o lance, tentou um balãozinho, foi pra dentro o Dara, vai pintar um golaço! Foram cinco toques na bola e cinco adversários pra trás. 3 a 0 cento. Golos! Neymar! Aí, Neymar correu para um dos camarotes. Ele, Edu Dracena e Zé Love botaram as máscaras. E o juiz disse, não pode ser mascarado, Neymar. Esse foi contra o cola-cola, fiz o gol e acabei sendo expulso logo após, por causa do uso da máscara. Realmente eu não sabia que poderia usar, mas foi um dos gozinhos bonitos que eu fiz na Vila do Meio. Neymar. Facilidade do Neymar. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que balaço! Gol! Gol! Esse foi contra o Flamengo, e é um dos que eu mais gosto, que eu recebi depois do prêmio Cuscas. Então foi um belo gol. Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior Sendo, bateu! Gol! Esse foi contra o Atlético Mineiro, que é um dos que eu mais gosto também. E onde eu driblei dois adversários em um só, e acabei fazendo um gol. E o último, que é um que eu gosto muito, que foi da Libertadores, contra o Inter. A gente ganhou acho que 3 a 1, não sei se não ganha, 3 a 1. O atocou para o Neymar. Neymar em velocidade, deixou um, dois para trás. Molido está em cima dele. Lá vai Neymar, passou pelo Molido, que é sobrada. Vai marcar o gol, agora vai entrando. Gol! Gol! Esse é um, é outro também que eu gosto muito. Então eu escolhi todos que eu, os cinco né, que eu acho que são os mais bonitos. Espero que vocês tenham gostado. E parabéns Vila Belmiro, a Vila mais famosa do mundo.